E a nossa capitão Nascimento, a nossa capitão Nascimento tem informações pelo que acabamos de saber, apesar da família não acreditar no caso solucionado, o acusado vai mesmo ser julgado. É isso, capitão? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Isso sim, ele vai à júri popular, aguarda no presídio de Itajubá, só que a família de Débora não acredita. Para a polícia, o caso já está fechado, isso pelos laudos e pela cena do crime. O pai dela já informou que o advogado vai pedir a reabertura, porque eles acreditam que o assassino é outro, Marcelo. Obrigado, capitão. Bom, o que acontece? Um homem preso. Mostra ele preso, por favor. O homem que você está vendo preso, olha o tamanho do sujeito. O sujeito parece um armário, ele parece uma geladeira dessas grandes. O homem que você está vendo preso já esteve preso outras vezes. Corta para mim. Esse aqui, pensa o pai dele, vai vendo. O pai dele vai entrando na casa da irmã, tia dele. O que que ocorre? Ocorre o seguinte. O pai entra no prédio que a irmã mora, chega na porta e bate. Ele vai e abre a porta da casa da tia. O pai pergunta, minha irmã está aí, filho? Ele diz, não, não, não está não. O pai vai embora. O pai liga várias vezes para ele, perguntando, cadê a Kelly? Kelly é o nome da irmã, tia dele. Aí ele diz, não, ela viajou, pai, não está aqui não. Ah, pai, ela foi fazer uma compra. O pai vai se aborrecendo. Começa a ficar pensando o que será que aconteceu. Nesse o que será que aconteceu, o pai toma uma decisão. Volta ao apartamento. E aí, esse aqui, Guilherme, não deixa. É melhor eu explicar uma coisa antes. Esse aqui já tem uma condenação de 13 anos de cadeia. Estava solto porque estava recorrendo em liberdade de uma condenação de 13 anos por ter matado um punk, que é, ele é skinhead, e o outro é punk. Uma briga ele matou o outro. O que que aconteceu? Agora, ele está ali, como você viu, preso de novo. Quando ele não deixa o pai abrir a porta, né? O pai disse, ou você deixa eu entrar, ou eu chamo a polícia. Ele tranca a porta, sai correndo, tranca a porta por fora, sai correndo e foge. O pai, nessa altura, já tinha chamado a polícia. E ele foi preso. Mas vem um momento. O momento em que o pai começa a reverar a casa. E vai caminhando, caminhando, até uma geladeira. Lá, ele há de ter uma surpresa. E será o fim de uma história que começa assim. A porta do apartamento é aberta. Este homem caminha em passos lentos até a geladeira. É lá que está guardado o segredo, prestes a ser desvendado. Ao abrir a geladeira, ele leva um susto. E se sente culpado pelo dia em que tentou ajudar o filho. Guilherme, 22 anos, é o filho de Marco. O apelido do rapaz demonstra exatamente quem ele é. 13. O que na linguagem policial quer dizer louco. Guilherme, 13, tem um passado criminoso. Foi condenado a 15 anos de prisão por assassinato. Mas recorreu da sentença e continua em liberdade. Quando todos fecharam as portas para o assassino, o pai não o abandonou. E pediu a irmã Kelly, que aos 44 anos mora sozinha, com uma ajuda. Eu prefiro conversar com você aqui mesmo. Fica tranquila. Mas como? A história eu venho com mais calma. Mas você veio até aqui, não quer subir para casa? Deixa eu falar com você, te pedir um grande favor. Não, fala, claro. Depois está com uma cara batida. Estou te pedindo. Você pode ficar com o Guilherme aí um tempo? Ele continua dando problema. Guilherme? Você sabe o que ele é, né? Você sabe como ele é, né? Então, não sei se ele ainda aprontando, né? É, nem te falo nada. A tia sabe bem quem é Guilherme. E tudo o que ela menos quer a essa altura é ter problemas. Mas diante do pedido do irmão, se dispõe a ajudar. Vou aceitar ele e a gente vai levando até quando der, tá? O problema é que Guilherme 13, além de ser assassino, é folgado. Guilherme não quer saber de trabalhar. O que é, mano? Pô, tá me enchendo o saco agora? Já falei que eu não vou aí, não, tá tirando. Que ele acorda e lá está o sobrinho sempre dormindo até tarde. Comendo e bebendo às custas da tia. Olha isso, olha isso aqui. As contas estão todas atrasadas. O aluguel, há mais de seis meses, não é pago. E ela dá um ultimato. Você já é grande, você não é mais um molequinho. E daí, tia? Você tem que trabalhar. Ou Guilherme arruma um emprego, ou vai sair de casa. A conversa vira discussão. Ah, legal, legal. Tá ótimo. Aí você arruma outra mulher, né? Também, arruma várias. Água, luz, telefone, você tá com você. Senta aí, tia, senta aí, fica quieta. Eu tô cansado de você ficar enchendo o saco já. Naquele dia, os vizinhos ouvem grito. Caramba! Você tá louco, moleque? Por que eu tô louco? Por que eu tô louco? Você foi morto, eu não sei pra você. Não, tira a mão de mim. E logo depois, o silêncio. O tempo passa. Todos estranham o fato de Kelly não dar notícias. O celular está sempre desligado. Marco, pai de Guilherme, liga para o filho e pergunta a da irmã. Escuta, eu quero falar com sua tia. Guilherme sempre arruma uma desculpa. Diz que ela está viajando, que não pode atender. Ela, como é que é essa história aí? Viajando? Até que Marco decidiu ir ao apartamento. Quando chega, o filho não deixa ele entrar. Os dois escutam e o pai avisa. vai chamar a polícia. Não vai entrar, meu filho não vai entrar. Tio, não vai entrar. Eu não vou entrar. Então, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou chamar a polícia pra você. Tá certo? Guilherme tranca a porta, foge. Pega um carro, sai em alta velocidade, mas acaba preso. Ainda resta saber o que há do outro lado daquela porta. Quando o Marco consegue entrar no apartamento, acaba revirando tudo até chegar na geladeira. Ali está o corpo de Kelly, assassinada pelo sobrinho, que tanto quis ajudar a pedido do irmão. Essas são cenas exclusivas. Imagens de câmeras de segurança, que revelam o início de uma história criminosa, prestes a ser desvendada. Viaturas. Mais de seis carros da PM cercam a rua. Estão num vai e vem frequente, depois de perseguirem este carro. O carro é velho e está marcado. Há símbolos pela lataria. Desenhos que sugerem o nazismo, como a Cruz de Ferro. Foi o dono que virou o alvo da polícia. Da noite pro dia, a pequena rua sem saída, de nome estranho, Rua Acapuzinho, está marcada. Com mancha maior, está o prédio número 22. Este aqui, preservado pela polícia. A cena do crime está dentro do pequeno apartamento, no quarto andar. As janelas continuam abertas desde o instante em que os policiais estiveram ali. Como imaginar que no pequeno imóvel estava o corpo de uma mulher e que o principal suspeito, apontado pela polícia, seria o próprio sobrinho da vítima. Guilherme Lozano de Oliveira tem só 22 anos, mas é o dono de uma trajetória cheia de problemas. Guilherme é um skinhead. Envolvido mais de uma vez em brigas violentas, agora está na linha de fogo da investigação de assassinato. Você vai ver agora por onde ele passava, geralmente à noite, depois da escada apertada. Quando a porta do apartamento se abre, o que se nota é o vazio. Não há quase nenhum imóvel. A bagunça se espalha pelo chão. É a sala. A entrada do local onde a vítima de 44 anos foi executada. Em questão está o pescoço de Guilherme, o skinhead que mantinha apelido sugestivo. Guilherme 13. Na língua policial, o 13 sugere o louco. Guilherme era o único que dividia o imóvel com a própria tia. O único que teria visto Kelly de Oliveira pela última vez. O principal suspeito, diante de um quebra-cabeças que está quase todo montado. As peças mais fortes são provas colhidas no local, representadas por estas fotografias. É esquisito, mas é um fato. A geladeira está dentro do quarto. Repare, não há prateleiras. Há molhos e temperos na porta. No freezer, dá para ver um saco preto congelado. E no chão, uma mala lilás que se destaca. As cenas exclusivas onde a polícia aparece em peso na rua são o desfecho para a prisão. Os policiais perseguiam o carro de Guilherme depois que ele foi denunciado. O carro bateu no poste da esquina às 10 horas da noite, quando começa a correria no meio da rua. Curiosos se aglomeram para ver de perto. E só depois percebem que não era um simples acidente. Na manhã seguinte, o local continuava protegido porque a casa estava limpa. A perícia não soube dizer em qual cômodo Kelly foi assassinada. Foi o pai de Guilherme que desconfiou de tudo. Ele veio até o apartamento em busca da irmã, que estava desaparecida há meses. Só que chegando aqui, depois de subir as escadas, teve a entrada negada. O filho simplesmente não queria abrir a porta. Foi quando ele decidiu ligar para a polícia. Só depois da perseguição, só depois da prisão de Guilherme em flagrante, no instante em que bateu o carro na esquina, o pai conseguiu, com a ajuda dos policiais, entrar no apartamento de número 6. A surpresa veio logo em seguida. Quando todos entraram no quarto e abriram a geladeira que estava lá dentro, encontraram uma mala e dentro dela o corpo esquartejado da tia de Guilherme. O corpo foi esquartejado e escondido bem ali. Por isso as fotos são reveladoras. De volta àquela noite, flagramos a ação do IML. O corpo da vítima foi retirado dentro de um saco. Diante da circunstância, de cada requinte de crueldade, a polícia vasculha o apartamento e encontra uma arma. A machadinha de aço pode ter sido usada em brigas de gangues. Pode ter sido usada também no assassinato. É prova apreendida e que será analisada. O depoimento deste morador revela uma informação obtida pela polícia. Outro ponto que pode ligar o sobrinho à morte da tia. Quando ela brigou com ele, logo naquela vez que a gente não viu mais ela, ele falou, me deixe quieto, me deixe quieto e desse dia pra cá, ninguém escutou mais nada. Se houve uma briga tão intensa e um silêncio naquele momento, dois meses atrás, pode ter sido também um instante do assassinato. Quando o pai colocou o filho contra a parede, ele não viu outra saída. O morador do mesmo bairro contou que viu o exato momento em que Guilherme tentou escapar. Ele correu por volta de 9h45 da noite. Atravessou a rua e entrou no próprio carro que estava estacionado aqui, onde está o nosso, bem agora. Ele assumiu o volante e fez um contorno ilegal bem aqui. Segundo a testemunha, subiu por aquela rua. Mas três quadras adiante, deu de cara com o carro da polícia militar. Foi o exato momento em que a perseguição começou. O horário coincide com o tempo registrado pelas câmeras de segurança. Guilherme dizia que a tia tinha viajado. Quando o pai dele procurava a irmã, outra desculpa e mais outra. Por meses, Guilherme não revelou a verdade sobre o paradeiro da tia. Na delegacia, poucas horas depois do flagrante, o pai parecia de longe não acreditar naquilo. Mas como não relacionar cada fato com um passado tão nebuloso? Sábado, setembro de 2011, duas gangues rivais se enfrentaram no meio da rua. O grupo menor de apenas 15 pessoas, de punks, aguardava um show de rock na casa noturna. Grupo que foi surpreendido pelo bando maior. 40 skinheads que lançaram rojões e começaram a briga logo em seguida. Um jovem de apenas 25 anos foi brutalmente agredido e esfaqueado. Morreu a caminho do hospital. Um nome em comum surge tanto na história do passado como na história do presente. Guilherme Lozano de Oliveira, apontado como o assassino do jovem conhecido como Johnny Punk. E agora, suspeito de matar a própria tia. Johnny era filho de dois professores. Tinha também um histórico violento de brigas e encrencas relacionadas a grupos rivais. Guilherme, 13, foi condenado a 15 anos de prisão pelo assassinato de Johnny Punk. Mas não pisou um único dia sequer dentro de uma cadeia. Você vai vendo imagens. Você vai vendo imagens nesse momento. São imagens gravadas no momento em que a polícia militar foi cavar para achar parte do corpo de Kelly. Essa imagem, toda essa busca, começou na madrugada e ainda há pouco são imagens gravadas. Me dá as imagens de dia, por favor. Imagens gravadas. Olha aí, Guilherme. O momento em que Guilherme chegou no final da tarde para indicar à polícia onde ele teria jogado parte do corpo da tia, o nosso comandante Hamilton, que estava ali naquele momento, pode nos dizer exatamente o local, o que teria acontecido nesse momento aí. E, repito, imagens são gravadas no momento em que perícia e polícia foram para essa mata na tentativa de encontrar parte do corpo de Kelly, tia de Guilherme, o assassino. Também vou te contar o tamanho desse Guilherme. O bicho botou a tia na geladeira, mas ele era um armário. Vai vendo. Eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Diga lá, Hamilton. Pois é, Marcelo. Fica aqui na região de Itapevia, uma cidade na região oeste de São Paulo. O acesso é muito difícil, Marcelo. A mata é muito fechada. Não sei como é que ele conseguiu. Você vê que tem dificuldade. O corpo de bombeiros está tentando no local ainda. Mas vai para as buscas, Marcelo, de acordo com a informação que nós temos. E vai continuar amanhã. A dificuldade vai ser muito grande, Marcelo. É, porque aí é enrolado. Hamilton, me explica uma coisa. Por que você fala oeste de São Paulo? Você acredita que alguém assista ao Cidade Alerta com a bússola na mão ou um mapa? Só para eu saber. Só para eu me esclarecer o porquê. Ou se eu tenho que comprar. Você vai me dar um de presente. Me conta. Ô, Marcelo, é apenas para situar, né? É só apenas para situar, para entender que fica mais... Por exemplo, região oeste, o que ele imagina? Já Itapevia, Castelo Branco. Apenas para situar, Marcelo. Mas você é o meu mestre. Você me fala, me orienta e eu sigo, Marcelo. Você me tem um cascateiro, ele me enrola. Minha avó não entende nada do que você fala. Com esse negócio de oeste, noroeste. É Itapevia, na grande São Paulo. É na grande São Paulo. Para ter uma ideia de Itapevia onde fica, do centro da cidade de São Paulo até Itapevia, você levava mais ou menos, num trânsito normal, você levava uma hora e dez, uma hora e vinte. Depois que esse prefeito aqui de São Paulo, Fernando Radar, porque eu nunca vi tanto Radar, decidiu fazer da Marginal uma rua de esquina, você demora três dias e meio. Se tem dias, você pode sair na Páscoa, que o prefeito Fernando Radar vai fazer você chegar no Natal. Quer dizer, é longe, hein? Olha aqui, mas agora eu vou ao vivo com o comandante Hamilton. Corta, corta no Hamilton ao vivo, olha aqui nesse momento. Um grande acidente, como eu disse, as imagens eram gravadas. Agora não. Um acidente envolvendo vários caminhões. Eu estou vendo gente ali no chão ferida. O resgate já chegou, olha ali, isso, olha ali, o motorista, o motorista de um dos caminhões, isso fica no rodoanel, que vai ligar do litoral até o interior, que corta, que corta não, vai rodeando a cidade de São Paulo. E eu tenho as informações com o meu que... Olha o estado do caminhão. Isso é um caminhão, Hamilton? Olha, Marcelo, exatamente, parece. É um caminhão, tem uma Kombi aqui no meio. Um acidente gravíssimo, Marcelo. Não dá pra entender como é que ele ocorreu. É no rodoanel, já chegando aqui na Castelo Branco. E um detalhe, rodoanel totalmente travado, não há como escapar. Então o motorista vai passar muitas horas pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, que é intenso, fechou todas as pistas. Tem apenas uma fluindo, Marcelo. A preocupação é um acidente muito grave, Marcelo. Olha que você vai vendo. Isso que altura é do rodoanel, comandante? Olha, Marcelo, saindo ali da Anhanguera, que liga a região de Campinas, já chegando aqui no rodoanel, chegando, ou, desculpe, chegando na Castelo Branco. Descendo, então, do Jaraguá em direção ao litoral, antes da Castelo Branco, Marcelo. Entendi. Você vai vendo, você vai vendo nesse momento as imagens do comandante. Nós não sabemos a essa altura quantos feridos tem, mas é um acidente. Quantos caminhões tem aí nesse rolo, Hamilton? Quatro caminhões, seria uma carreta, não total, quatro caminhões. E o pior, uma Kombi aqui no meio, Marcelo, totalmente esmagada. Acidente grave, mas vamos lá. Trocou-te aqui atrás, Edu. Corta pra mim. Quando você pensar, se você acordou, eu não gosto de jogo, eu não gosto de jogo, não gosto de jogo, nenhum, não gosto de jogar nem nada. Resumo. Mas, pra quem gosta de jogar, se olhar pra cara daquele ali e gostar de jogar no bicho, joga no burro, que vai ganhar. Isto aqui é um misto de burro com zebra. O que que ocorre? Ele é do exército, né? E ele foi cometer, ele praticou um monte de assalto, chama Patrick, tem 24 anos. E aí, o que que ele faz? Ele assalta, usando o próprio carro. E como ele quer vender o carro, ele colocou no vidro do carro. Vende-se. Telefonar para número tal Patrick. Você acredita que a polícia teve dificuldade de localizar? É, és uma zebra. Foi por isso, o Anta, que o policial disse, Taca-lê-pau. Taca-lê-pau, taca-lê-pau, taca-lê-pau. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro onde está o assaltante se aproxima de uma mulher que está na calçada. Repare no canto do vídeo. O assaltante nem se dá o trabalho de descer do veículo. Ele teria apenas apontado uma arma para a vítima, que, assustada, entrega a bolsa pela janela do motorista. O assalto registrado por câmeras de segurança aconteceu no bairro Vilar dos Teles, em São João de Miniti, na Baixada Fluminense. O criminoso nem sequer deu trabalho à polícia para ser encontrado. É que o homem cometeu o assalto com o próprio carro. Só que o veículo estava à venda e no vidro traseiro tinha um cartaz com o telefone de contato do ladrão. Olhe novamente a imagem. No canto do vidro aparece o papel, onde o bandido deixou à mostra o número do telefone. Mas mesmo antes deste vídeo chegar até as mãos da polícia, o ladrão já estava identificado e prestes a ser preso. Segundo o delegado do caso, a equipe de investigação descobriu mais uma curiosidade ao identificar o bandido. Patrick de Olindo Raimundo, de 24 anos, é um militar do exército. Quando Patrick foi preso, a polícia encontrou com ele esta réplica de uma pistola. O carro com o cartaz também foi apreendido. O ladrão não confessou o crime. Disse em depoimento à polícia que no dia das imagens o carro tinha sido emprestado a um amigo. O que ele não soube explicar é que amigo seria este. O soldado está preso no quartel do exército, em Deodoro. Se condenado, poderá pegar até quatro anos de prisão. Me dá a imagem, você vai vendo, você vai vendo. A imagem do comandante Hamilton começa a levantar perto da ambulância, começa a levantar uma fumaceira lascada. Na hora, ali, tem gente ferida e, de repente, começa a sair uma fumaça grande no meio dos caminhões acidentados. Vai que... Eu não sei se foi alguém que ligou alguma coisa ou se está pegando fogo. Hamilton. Desculpado, realmente, essa fumaça começou agora. Olha, dá uma olhada. Do lado do carro aqui, Marcelo. Geralmente, o Corpo de Bombeiros vai desligando as baterias para evitar qualquer princípio de incêndio. E isso ainda não foi possível. Tem carro ainda conectado, Marcelo. Principalmente esse aqui. Olha o estado desse aqui, Marcelo. Ficou no meio dos caminhões. Estou tentando pegar detalhes. A nossa redação, como sempre, muito rápida. Tentando pegar detalhes de quantos feridos, mas o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu passar a informação. E aquela fumaça, Marcelo, chega para mim a confirmação, põe o instintor. Havia faísca aí. Aí colocaram o instintor ali para que não houvesse incêndio aqui, Marcelo. Essa redação que você falou que é muito rápida, qual é? É a Lady Di e o nosso querido Leozinho. Então, essa é a tua redação. Porque a minha é de uma lentidão que faz dó. Me dá o ladrão que filmou ele roubando. O sujeito... Isto é um jegue. Ele filmou, ele roubou um celular que a vítima estava filmando. Ele roubou e ele mesmo se filmou. Ele mesmo deu flagrante nele. É por isso que o Dorilau gritou, taca-lhe pau. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Taca-lhe pau! Me pegar. O deboche do assaltante é gravado pelo próprio celular que ele acaba de roubar. Este morador da cidade de Praia Grande e que por medo prefere não se identificar, é a vítima da vez. Era uma tarde ensolarada de sábado e ele estava na praia com um filho de nove anos e uma sobrinha de onze quando tudo aconteceu. Não tinha muito banhista nesse dia, então dava pra aproveitar legal a areia da praia, o espaço. Eu não desconfiei de que tinha alguém suspeito. Veja com atenção. As crianças brincam tranquilas enquanto o adulto registra tudo. De repente, em um solavanco, o criminoso de bicicleta passa e na mão grande pega o celular que continuou gravando toda a ação. Agora mesmo contrariando as orientações da polícia, a vítima acabou reagindo ao assalto e decidiu correr atrás do criminoso. A perseguição aqui na areia da praia durou menos de 150 metros. Em alta velocidade, pedalando uma bicicleta, o ladrão já estava bem à frente quando a corrente do equipamento se soltou e ele caiu no chão. Neste momento, o ladrão arremessou o celular na areia e foi aí que a vítima pôde recuperar o aparelho. Ele viu que eu ia alcançar ele, aí ele jogou o celular na minha direção, assim, devolveu o celular. Pô filhão, toma, toma. E eu peguei, parei, peguei o celular e não dei sequência, assim, deixei ele colocar a corrente e ir embora. A vítima conta que tentou registrar um boletim de ocorrência, mas que não conseguiu justamente, porque já havia recuperado o celular. Isso é. Pega, pega! Deixa eu mostrar pra vocês Maria Helena. Maria Helena não é a moça, não é a moça que tá ali de branco, não. Maria Helena é o que tá na frente de camiseta. Mas ele também pode chamar Rosa, ele pode chamar Percivalda, ele pode chamar Milta, ele pode chamar o que você quiser. Tem uns caras que são... Vou contar uma só pra você. Tem uns caras que não sei que cabeça eles têm, mas se eles botassem a cabeça do mal pro bem... Olha o que que esse aqui fez, a Mari Odete. Ele faz assim... Desculpa, engasguei. Um motoboy procura a polícia e diz assim... A minha namorada foi sequestrada. O policial diz, como é que é? Namorada foi sequestrada. E como é que ela é? Ele descreve mais ou menos daqui pra cima. Aí o cara disse... Mas como é que é? Você não conhece ela de corpo inteiro? Ele disse... Não. E há quanto tempo você namora com ela? Um ano. Um ano? E você não conhece? Não conheço. E como é que ela chama? Mariana. Aí disse... Mariana? Mariana. Ele disse... Mas descreve ela pra mim. Ele disse... Moço, eu nunca a vi. Mas como é que você namora, ô pedaço? Aí o homem falou um palavrão que eu não vou falar. Porque eu não sei falar palavrão. Policial irritado. Ele disse assim... Eu só namoro pela internet, moço. Eu tô apaixonado. E agora ela foi sequestrada. Era um ano de namoro. Mas sem ver... Sem ver... Sem sapeque e aia... Sem sapeque e aia... E você tá apaixonado? Completamente. Eu sem ela não sou ninguém. Bota ali. Bota ali. Mariana é essa aí de camiseta. O que acontece é o seguinte. Que Mariana chama Rafael. Ela fica na internet, esse aí... Fica na internet e arruma namorado. Mas ele é golpista. Ele não é dessas passetas que o Percival vai, não. Da diversidade, não. Ele é um sujeito firme. Ele só se faz passar por mulher pra pegar dinheiro de corações solitários de homem. Ele já foi Mariana, já chamou Sandra, Tobinha, já fez de tudo. Põe no Cidade. O namoro era virtual. O jovem, de 24 anos, conheceu a moça de 28 numa rede social. E logo passou a se comunicar com ela por mensagens. O relacionamento evoluiu rápido. E um ano depois, o rapaz já fazia planos para morar junto com a mulher dos sonhos. As melhores horas do dia, o jovem passava na frente do computador, nas conversas com a amada. Mas do outro lado, ao invés da morena exuberante, estava um homem usando um perfil falso. A farsa só começou a ser descoberta quando o rapaz foi informado de que a namorada havia sido sequestrada. Por telefone, os bandidos exigiam dele a quantia de 20 mil reais para libertá-la. Sem ter o dinheiro e desesperado, ele decidiu pedir ajuda à polícia. Agentes da delegacia anti-sequestro entraram em ação. Em busca de rastrear o paradeiro da namorada sequestrada, os policiais chegaram até a mulher que teve o perfil roubado. Uma personal trainer que mora em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A história que envolvia um perfil falso e um falso sequestro, começa então a ser esclarecida. Nós tentamos marcar o local para efetuar o pagamento, só que o sequestrador fugia dessa marcação. Então, isso seria normal numa situação de agente de sequestro. Rafael Gomes de Santana, de 31 anos, é homossexual e foi preso em flagrante na casa onde morava com parentes no Catete, zona sul do Rio. Ele usava o nome e as fotos de uma amiga, de quem ele é padrinho de casamento, para se passar pela mulher que o motoboy acreditava namorar. O caso deu trabalho para a polícia porque o motoboy demorou para contar que o namoro era apenas virtual e, na verdade, ele nunca havia encontrado a moça. Com vergonha, ele disse que um amigo os havia apresentado e deu o nome de Rafael, que realmente ele conhecia. Só não imaginava que era quem estava por trás de tudo. O suspeito, a vítima e a moça que teve o perfil clonado ficaram frente a frente na delegacia e a verdade veio à tona. Rafael foi encaminhado para o sistema prisional e vai responder por extorsão. O motoboy poderia ter sido enquadrado por denúncia falsa de crime, mas a polícia entendeu que ele foi enganado. Já a personal foi uma vítima indireta. Para o delegado que investigou o caso, o suspeito é um homem perigoso pela facilidade em mentir e enganar. Pois eu vou ao Rio de Janeiro, que eu vou conversar. Nosso Hernani está meio adoentado e está o Leonardo Lara. Você quer falar de quê? Está tudo bem? Está tudo bom? Tudo ótimo, Marcelo. Você quer falar de quê? Conta aí a história. Olha, eu tenho detalhes desse caso que a gente viu aí, viu, Marcelo? Não, a gente não quer falar isso não. Queria saber, conta um pouco a história da tua vida para mim. De onde você nasceu. Conta aí. Olha, eu sou gaúcho, comecei na Record lá em Porto Alegre, agora estou aqui no Rio de Janeiro. Está quanto tempo? Três anos já, três anos aqui no Rio. Está gostando do Rio de Janeiro? Muito, a equipe aqui é muito unida, o pessoal trabalha bastante. Já começou a puxar o saco do cara lá. Estou pensando se você gostou do Rio de Janeiro. Já se ajeitou para o futuro. Vem de resolver um negócio. O Bate disse que é muito teu amigo. Verdade? Trabalhamos juntos aqui, quando ele fazia o Balanço Geral pela manhã, eu fazia a participação ao vivo com ele todas as manhãs. Vocês saiam juntos também? É um grande amigo, né? A gente, o pessoal aqui gosta muito do Bate. E você? Também, é um grande amigo, um colega, realmente com quem eu aprendi muito. Então, coitado, você não sabe nada. É amigo ou é colega? É amigo ou colega? É amigo, é amigo. Amigo? Amigo do peito, né? Você é chegada a ele? Você é chegada? Negócio aí, melhor parar por aqui. Fala aí, conta a história aí tua. Vai, meu garoto. Estava nervoso, agora já perdeu. Agora acabou o nervosismo, né? Está tudo certo? Não tem nervosismo. Vou te ensinar uma coisa. Vou te ensinar uma coisa. Quando você vai fazer ao vivo, no início está nervoso, abre a perna um pouco. Porque é o melhor... Vou abrir aqui, então. Melhora o teu centro de gravidade, a tua base, você respira melhor. Quem me ensinou foi a maior fonoaudióloga que o Brasil já teve, que era a Glorinha Bontemilho. Manda a bala aí, vai. Fala aí. Fala que eu te escuto. Olha, Marcelo, o que chamou a atenção da polícia nesse caso é que o Rafael, que foi preso, já vinha extorquindo, inclusive, o motoboy. Ele chegou, Marcelo, a depositar sete mil reais em uma conta, imaginando que o dinheiro seria para a suposta namorada fazer uma reforma na casa. Na verdade, esse dinheiro foi para uma tia do Rafael. Inclusive, o delegado ficou bastante espantado. Durante todo o depoimento, ele mostrou aí ser obcecado por essa amiga de quem era padrinho de casamento, Marcelo. Legal. Obrigado, Leonardo. Você vai ficar aqui com a gente há um tempo? É? O Hernani volta amanhã já. Já volto. Mas se você quiser, você manda ele fazer uma outra coisa. Você vai ficando aí, porque a gente precisa saber bem. Então eu volto. Vou estar aqui. Obrigado. Valeu. Isso. Isso. Mas eu não acabei de falar. Eu vou te deixar você para você contar para nós como nasceu a sua amizade com o Bate. Como foi a primeira vez que... Eu vou contar umas histórias do Bate aqui. Opa. Epa. Agora vai. Começou, velho. Valeu, meu garoto. Até já. Valeu. Olha lá. Estava nervoso. Agora relaxou. Tadinho. Ele parecia que estava rezando. Falando sozinho. Eu só estava manjando. Se não fizer isso a primeira vez, o cara começa a tropeçar. Agora já... Daqui a pouco já está batendo na barriga de Percival. Pensa no seguinte. Ela se chama Gisele e ele se chama Elton. E essa... Esses dois se conhecem desde meninos. E resolvem casar. Um casamento que já dura sete anos. Na verdade, tudo parecia ser um casamento. Vou corrigir para falar melhor. Parecia ser um casamento. Porque os dois sempre estão juntos. Os dois sempre estão juntos. E aí, o que que acontece? Mas aquilo que parecia ser um casamento, não era. E Gisele tem isso na cabeça. Gisele chega para Elton e diz o seguinte. Eu quero casar. E Elton olha para ela e diz o seguinte. Nem pensa nisso. Ela vai novamente e diz, eu quero casar. Então, vamos morar juntos. Os dois vão morar juntos. Dois meses, eles estão juntos, dividindo o mesmo teto. Até que vem uma briga. A briga chega. E Elton parte para cima da agora esposa. E, imediatamente, parte e foge. Gisele também é socorrida. E com rapidez levada para o hospital. Lá, fica em tratamento. O ataque tinha sido tão forte que ela perde movimento das mãos e dos pés. Ela está, nesse momento, sem nenhuma previsão de alta. Tem imagem dele, por favor? Imagem, meu filho. E aí você vai vendo. Foi exatamente aí o que aconteceu. O crime que ele usou uma faca. Põe no Cidade. Jovens Apaixonados. Um romance que começou há sete anos. Gisele Santos de Oliveira, de 22 anos, e Elton Jones Luz de Freitas, de 26, decidiram viver juntos. Mas o que parecia um sonho, se transformou em pesadelo. Há menos de dois meses, o casal se mudou para um dos apartamentos deste prédio. A princípio, jovens tranquilos, felizes e com vários planos. Os vizinhos não sabiam o que se passava lá dentro. Mas ouviam muitas brigas entre Gisele e Elton. No fim da tarde de domingo, o casal estava em casa. Vizinhos ouviram uma discussão e muitos gritos. Elton teria agredido a esposa com um facão. Ele então fugiu. Mas antes, teria avisado uma vizinha sobre o que tinha acontecido. O socorro foi chamado e Gisele levada às pressas para este hospital. Ela passou por várias cirurgias e permanece internada na UTI. De acordo com o médico que atende a jovem, o estado dela ainda inspira cuidados, por causa dos vários cortes pelo corpo. Ela está consciente, mas muito deprimida e recebe acompanhamento psicológico. Gisele deve receber alta nos próximos dias. Elton procurou a polícia. Ele confessou o crime e alegou que já tinha sido agredido pela esposa várias vezes ao longo dos sete anos de relacionamento. O homem foi preso em flagrante. Elton, que não possuía antecedentes criminais, vai ser indiciado por tentativa de homicídio. E eu vou direto, eu vou direto a Porto Alegre, onde a nossa Lisã do Gato. Hoje veio com roupa de gala, está bonita. Parece que vai para um baile depois, pelo visto. Ou vai casar. Uma das duas. Obrigada. E ela tem as informações. Diga lá, Lisã. Está indo, né? Está cheia de dente, hein? Marcelo. Estou... Que bom, né? É, deve ter uns 45, né? Todo mundo tem 32, tem dente aberto, né? Agora que eu reparei, quando você ia... Ai, estou feliz hoje. Por quê? Por quê? Ai, está um clima primaveril aqui em Porto Alegre. Por isso que eu vim com essa roupa aqui, cheia de flores. É quinta-feira, final de semana, está quase aí. Fez 30 graus hoje à tarde, hoje em Porto Alegre. Nem parece que a gente está no inverno gaúcho. Fez um clima o quê? Muito gostoso, agradável. Ah, está bom. Está um clima... Está ótimo, Loplin. Está uma beleza, ela está feliz. Aham. É, fica tranquila. Está ótimo, né? Ela vai ser a nova moça do tempo. Já, já vou lançar. Moça do tempo, Cidade Alerta. Vai continuar sim, viu? O pessoal aqui da região sul pode aproveitar bastante o final de semana. Tá bom, então conta aí, meu amor. Chega lá. Não, mas agora a gente falando de um caso que é muito triste, né, Marcelo? O Elton, ele permanece preso e depois de cometer tamanha brutalidade, crueldade contra a esposa, ele ainda tentou justificar, alegando que ela era muito agressiva com ele durante todos esses sete anos, que ele só foi se defender porque chegou ao limite. Agora esse homem deve ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado. ele que até então não tinha nenhum antecedente de violência contra a mulher. A Gisele permanece internada, o quadro de saúde dela é estável e ela recebe um acompanhamento psicológico constante, já que a realidade dela vai mudar bastante a partir de agora, Marcelo. Verdade. Obrigado, meu amor. Fica com Deus. Vai aproveitar aí do quentinho. Dá um mergulho no Rio Guaíba, que é ótimo. Mergulha, fica aí. Ah, não, daí não. Não, aí não, aí não quer, né? Beijo, até já. Beijo, até. Beijo, até. Pum. Não preciso eu dizer pra você quem é. Este é o goleiro Bruno. Goleiro Bruno, que era um ídolo no Flamengo. Goleiro Bruno, que tinha certeza que disputaria uma Copa do Mundo. Goleiro Bruno, que está preso pela morte da amante Elisa Samúdio. Goleiro Bruno, com quem ele teve um filho, com quem ele teve um filho. Filho, isso mesmo. O que que acontece? Eu disse aqui, eu disse aqui uma vez, que o caso Bruno era um caso que ainda não estava resolvido. E se você lembrar, né? E se não lembrar, lembro eu. Eu disse, o caso Bruno é um caso quase resolvido. Ele está condenado, pegou uma porção diante de cadeia, que eu não recordo, de cabeça. Resumo, pois agora foi dito e feito. A polícia está atrás de mais um envolvido na morte de Elisa Samúdio. O policial José Laureano, o Zezé. Dois anos de investigação e quando eu, e quando eu estive lá entrevistando o Bruno, lá no presídio, ele, ele, chegamos a falar fora da câmera. Bota ali para mim, por favor. Bota a imagem. Quando eu falei, né? E agora eu me lembrei, ele pegou 22 anos de cadeia. Eu falei o seguinte, que o policial José Laureano, o Zezé, estava dentro do assunto. Agora, pedir a prisão preventiva dele. Ele estava no motel junto com o Bruno, com o Bola, com o Macarrão, com o primo de Bruno, Jorge. E a Elisa estava lá, no dia do crime. E agora o policial Zezé, que é o segundo policial metido nisso, porque o outro era o Bola, que tinha já largado a polícia. Mais uma vez, mais uma vez, a polícia de Belo Horizonte vai e prova o que vinha dizendo desde o início. Põe no Cidade. Cinco anos depois de um dos crimes que mais desafiaram a polícia mineira e intrigou o mundo, surge um novo acusado. José Laureano de Assis Filho, o Zezé. O policial se viu aposentado, que aparece como a décima pessoa envolvida na morte de Elisa Samúdio e teve prisão preventiva decretada. Mas quem é este homem? Qual a participação dele na morte da ex-amante do goleiro Bruno? Por que só agora ele foi denunciado? O jornalismo da Record teve acesso ao relatório de investigação em que José Laureano é indiciado. E revela agora, com exclusividade, detalhes da participação do policial civil na trama criminosa. As ligações entre Zezé, Bruno e Macarrão. O depoimento bombástico de um dos primos do ex-goleiro. Um homem reservado, de fala mansa, que não gostava de ser fotografado. Paralelarmente à profissão de investigador da polícia civil, empresariava um grupo de pagode, os Neguinhos. Foi da música que surgiu a relação de Zezé com o goleiro Bruno e seu fiel escudeiro Luiz Henrique, Macarrão. Quando fazia festas no sítio em Esmeraldas, Bruno sempre chamava o grupo de pagode de Zezé para animar os convidados. Com o dinheiro do goleiro, Macarrão propôs patrocinar os músicos. E até pagou pela gravação de um dos CDs da banda. A relação deles era tão próxima que os pagodeiros chegaram a tocar, algumas vezes, no Rio de Janeiro, a convite do jogador do Flamengo. A primeira vez que o nome de Zezé surgiu foi quando Bruno comentou na prisão que conheceu Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, executor de Elisa Samúdio, por intermédio do policial civil, a quem o goleiro se referiu como chegado do pagode. O Bruno conheceu o Zezé em decorrência desse grupo de pagode. E pelo fato do Zezé ser do meio policial, ele também tinha vinculação com o Bola. A polícia não acreditou na versão de Zezé e pediu na justiça autorização para grampear os telefones do policial, que ainda estava na ativa. Mas ele sabia que não podia vacilar. Era informado por alguns colegas do Departamento de Homicídios sobre o andamento das investigações. Ao conversar pelo telefone, Zezé era cauteloso. Não dizia nada que pudesse comprometê-lo. Tá na roça ou tá em casa? Tô na roça, pega a mão aqui, por isso que eu tentei ligar e caiu. Tranquilo. Então tá. Já pensei que é porque esses grampos meus aí... Não ficou nada, nada. O pessoal fica gostando de ouvir conversa. Foram dois meses de escutas telefônicas. E nenhum sinal do envolvimento de Zezé com os acusados do crime. Ao ser ouvida na justiça na fase de instrução do processo, Daiane, ex-mulher de Bruno, revelou que no dia em que a polícia esteve no sítio, a procura do bebê de Elisa foi orientada por Zezé a mentir para a delegada. Ela disse que não sabia da criança e tampouco da mãe do menino. Bruninho foi localizado em outra região e ela acabou presa. Ao ser questionado sobre a conversa que teve com Daiane, antes dela ir para a delegacia, Zezé disse que apenas explicou à ex-mulher de Bruno como chegar ao local. No dia em que foi julgada, Daiane voltou a complicar a situação de Zezé e disse que temia pela vida dela e das filhas. Lembra do primo de Bruno, o menor que ajudou a sequestrar Elisa e o bebê no Rio de Janeiro, trazer para Minas, mantê-los em cárcere privado e depois matar a jovem? O mesmo menor que contou à polícia todos os detalhes da trama criminosa, recebeu medida sócio-educativa pelos crimes e ficou pouco mais de dois anos internado? Foi ele quem também falou do envolvimento de Zezé, quatro anos depois. Em julho do ano passado, Jorge Luiz Lisboa veio a Belo Horizonte, acompanhado de policiais do Rio de Janeiro, disposto a contar onde estava o corpo de Elisa Samúdio. Mostrou um terreno baldio no mesmo bairro onde Bola morava, em Vespasiano, e apontou o local onde estaria o cadáver. A área foi vasculhada por cerca de duas horas e nada foi encontrado. Antes de voltar para casa, depois da tentativa frustrada de localizar o corpo de Elisa, Jorge foi trazido para o departamento de investigações e prestou depoimento. Revelou novos fatos. Desta vez, colocou o Zezé em dois momentos da trama criminosa. E disse que só não contou antes, porque tem medo do policial. No relatório onde José Laureano é indiciado, o delegado destaca a fala de Jorge, quando ele pergunta se tem medo de Zezé. Sim, doutor, lógico. Eu não conheço ele direito. Ele é policial, está envolvido nisso e no dia do motel, ele colocou a arma em mim, sem eu ter feito nada. Imagina agora com este depoimento que eu estou falando. Na madrugada em que Elisa e o filho eram trazidos para Minas Gerais, o grupo decidiu parar neste motel em contagem para descansar antes de seguir viagem até o sítio. Fernanda e Bruno ficaram em um quarto, Macarrão, Jorge, Elisa e o bebê em outro. Jorge contou que na manhã do dia seguinte, por volta das 10 horas, foi chamado pelo primo até a garagem, onde encontrou Bruno, Macarrão e Zezé conversando dentro do carro do goleiro. Jorge disse que Bruno pediu que ele também entrasse no veículo, pois Zezé queria conversar com ele. O policial teria mostrado ao menor uma pistola semiautomática e perguntou Tem alguma mulher ferida aí? O jovem respondeu que não. E Zezé completou Eu sei que tem. Eu só perguntei isso para saber se você é ponta firme. Análises das conversas por rádio entre José Laureano e Macarrão comprovam o contato entre eles durante a viagem do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Na hora em que Jorge diz ter visto o policial no motel, a antena da operadora de telefonia mostra que Zezé estava nas proximidades. Uma funcionária do estabelecimento também revelou que os hóspedes receberam a visita de um homem negro, cujas características batem com o policial. De acordo com as investigações, no período em que Elisa esteve em cárcere privado, Zezé e Macarrão se falaram mais de 60 vezes. Conversas entre o policial e Bola, seu ex-companheiro, foram 28 registros. Outro fato importante revelado à polícia foi sobre o dia do assassinato. Jorge contou que antes de levar Elisa até a casa de Bola, por volta de 7 horas da noite, Macarrão teria parado aqui na região da Lagoa da Pampulha para se encontrar com um homem que, segundo ele, seria Zezé. O policial teria recebido das mãos de Macarrão um pacote com uma grande quantia em dinheiro. Mais tarde, por volta de 11 horas da noite, de acordo com a bilhetagem telefônica, Zezé aparece na mesma região que Bola. Em depoimento, ele disse que se encontrou com o ex-colega para entregar-lhe 50 reais, dinheiro que ele havia lhe pedido emprestado. José Lauriano foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. O relatório com o pedido de prisão do policial foi encaminhado à justiça no mês seguinte ao depoimento de Jorge, agosto do ano passado. Quase um ano depois do depoimento do primo de Bruno, o Ministério Público decidiu por denunciar Zezé e a prisão preventiva dele foi decretada no último dia 10 de julho. O Zezé trabalhou como um intermediário, ligando o polo intelectual ao polo material do crime. Agora, o que moveu ele a ter essa vinculação? A investigação não conseguiu alcançar, se foi um valor monetário X, se foi pelo vínculo de amizade. Lamentavelmente, nós não temos como definir o que efetivamente Zezé teve como benefício por participar desse crime. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E, desde o começo, eu sabia que ela tinha sido morta. Se você tivesse que me dizer o momento em que você errou, você diria qual foi o momento que você errou? O momento que eu errei? Quais são os seus planos quando sair daqui? Você acha que vai jogar futebol de novo? Daqui a pouco, Bruno vai responder a pergunta. Antes, vai falar do que, para ele, foi o pior momento da vida, a prisão. Aí eu vi mais ou menos ali umas duas, três mil pessoas na rua. Aí eu vi que o... Porque até então não estava dando para ouvir lá dentro da sala. Aí ela pegou, abriu a janela e... Aí eu ouvi o pessoal me chamando de assassino. E falando que... Aí eu ouvi as camisas do Vasco, do Botafogo, enfim, todos os clubes do Rio de Janeiro me chamando de assassino, até do mundo falamendo. Então, não tem momento em que ninguém me desabou. Acabou. Falei, ah, acabou. Acho que agora... Enfrentar... Agora é... É... Ah, enfim. É mais uma... Foi muito difícil. Não tem como tentar explicar. Não tem jeito. Só sei que eu vi que minha vida tinha acabado ali. É. Quando você se viu, né, no sistema, que você já não era mais o Bruno, goleiro do Flamengo, mas era o Bruno 326944, teu número no sistema, penitenciário, e aí? Ah, na hora, vem, passa um filme na cabeça da gente. Tem como... Acho que as lágrimas que caem no rosto, acho que já explica tudo. É difícil. É... Bruno chora. E no começo eu estranhei muito, porque de ídolo a um presidiário, as pessoas lá fora acham que a gente tem, acham até hoje, eu tenho regalia, eu treino aqui dentro, que eu faço atividade, que eu faço isso. Não. Eu sou tratado como qualquer outro preso. Como qualquer outra pessoa. Não tem diferença, tem negócio de diferença, não. O Bruno é diferente do sistema prisional, não. Não é, não. Eu estava como qualquer outro. Nos primeiros dias de cadeia, ele tentou se matar. No começo, eu pensei em várias situações dentro da minha cela. Quando eu cheguei dentro do lugar chamado Coque, onde o preso fica, paga o seu castigo, fica em observação, durante 15 dias. Por esse lugar eu fiquei, eu fiquei 10 meses, nesse lugar. Aqui dentro do sistema. Onde o lugar que o pessoal fica 15 dias, o Bruno ficou 10 meses. E não tinha... E eu comecei a respirar um pouco, pagar a minha pena com dignidade, a partir do momento que eu fui para o pavilhão, onde teve a troca, a intervenção, aí me colocaram no pavilhão de trabalho, com o meu bom comportamento, que eu sempre tive. Quando você ficou isolado no Coque, 10 meses, o que foi passando pela tua cabeça? Naquele momento foi... Eu tentei uma vez o suicídio, e onde eu pendurei um lençol, e pedi perdão a Deus primeiramente. Você preparou uma corda para se matar? Preparei. Como assim? Eu peguei o lençol e amarrei o lençol na janela e me joguei. E eu fiquei pendurado ali por mais ou menos uns 10 a 15 segundos, 10 segundos e rebentou a corda. Aí eu caí, peguei uma bíblia e falei, poxa, eu não posso fazer isso. Como é que eu posso dizer que eu sou temente a Deus fazendo uma coisa dessa? Mas logo no início, logo no início. Depois disso, parei e falei, poxa, não. Eu vou dar a volta por cima, eu vou recuperar a autoestima. Tenho hoje uma outra cabeça, tenho hoje uma mentalidade. Hoje eu posso pensar no futuro melhor, pensar no recomeço, porque dizem que todo começo e recomeço é difícil. Eu concordo, é muito difícil. O meu começo não foi fácil. Mas o recomeço, ele é melhor do que o começo, porque o recomeço você sabe aonde você vai pisar, você sabe quem você vai colocar na sua casa, você vai dar valor e amar a sua família. Você se sente culpado pela morte da Elisa? Eu me sinto, como eu posso dizer para o senhor, certa parte sim, sabe? Certa parte sim. Como? Eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz. Por exemplo? Deixado a desejar. Poxa, se eu estivesse naquele momento, se eu estivesse lá no Rio de Janeiro, por exemplo, depois daquela agressão que teve do menor, se eu estivesse ali tomada a iniciativa, sabe? Não, não, peraí, ninguém vai viajar aqui não, vai ficar aí, não, não, não concordo e tal. Então, se eu estivesse agido ali, eu não tinha deixado de acontecer, mas eu fui deixando as coisas acontecerem, fingindo que, simplesmente fechado os olhos e deixando as coisas acontecerem até chegar a esse ponto. Ali, eu tinha que ter intervido. Mas você acha que inconscientemente você deixou ir? Achei que não ia. Porque o macarrão estava se mostrando a solução do problema? Achei que jamais ia chegar a esse ponto. Achava que talvez, ah, vamos deixar as coisas acontecerem e talvez ela vai se assustar e tal, talvez a gente vai ter o tempo necessário que ela possa me conhecer melhor, mas, enfim, do que eu fui condenado de ser o mandante desse crime, sabe? Não, eu não mandei matar a Elisa, não mandei. Isso aí eu vou morrer assim. Talvez amanhã eu vou para o túmulo, vou ser enterrado e tal, eu vou morrer assim, eu não mandei matar a Elisa, não mandei. Isso aí eu afirmo. Agora, você sabia e tal? Não, eu sabia sim. Mas eu não mandei matar a Elisa, não, não mandei. Como é que você convivia agora com a morte que você sabia, correto? E que você externamente mentia. Como é que isso convivia você com isso? Como é que você se preparava, correto? Sabendo que aquela moça estava morta e que você ia reunir-se com o jornalista, dizer que ia ir de tudo, mentir para as pessoas. Como é que você se preparava para isso ou se preparou? Eu já não estava mais aguentando. Eu ia tomar banho, o helicóptero estava em cima. Eu ia, eu saía com o carro, eram 406 carros atrás do meu carro, me seguindo. Eu ia treinar, o helicóptero estava em cima. Eu falei, gente, eu tenho que falar alguma coisa. Alguma coisa. Se for, eu vou deixar as coisas fluírem naturalmente. Se eu falar alguma coisa, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que falar alguma coisa. Então, aquele helicóptero foi uma válvula de escape que eu... Ah, eu vou ter que falar a resposta que eu tenho. Ah, ainda vou rir dessa situação, espero que encontre e tal. Mas, nitidamente, que era mentira. E já com medo de ser preso? Eu tinha medo de ser preso. Eu já sabia que eu ia ser preso. Já sabia? Já sabia. Naquela altura do campeonato, eu já sabia que eu ia ser preso por tudo que estava acontecendo. Então, eu já comecei a preparar a minha família para o pior do que estava por vir. Já você conversou com a sua família? Conversei com a minha mãe, falei com a Ingrid, minha mulher, falei assim, olha, não acredito que está para sair, mas está para acontecer uma coisa assim comigo, assim, muito séria. Talvez seja uma das partes mais difíceis da minha vida. Mas você disse para a sua família que sabia que Elisa estava morta? Não. Não falei, não. Falei que não era para acreditar que ia sair na imprensa. E me diga o seguinte, se você tivesse que me dizer o momento em que você errou, você diria qual foi o momento em que você errou? Olha, o momento em que eu errei, eu às vezes penso que nada pode acontecer, que às vezes é a dona do mundo, que é soberana, que é intocável. E talvez o meu maior erro em toda essa situação foi, digamos que a personalidade, ser um cara de personalidade muito forte. Talvez foi o meu maior erro. Talvez sim, mas a minha personalidade sempre foi muito forte. Porque quando eu chego a falar de alguma coisa, eu falo do que está no meu coração. E às vezes você tem que, às vezes, segurar um pouco a emoção. E eu sou um cara que eu falo, o que eu tiver de falar, eu sempre falei do fundo do meu coração, é isso, é a personalidade forte. Um erro que nasceu num encontro de 15 minutos. Um deslize que custou uma vida e mudou para sempre o rumo dos principais envolvidos na trama. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por assassinato, ocultação de cadáver, sequestro. Bruno trabalha na prisão e a conexão com o esporte é tão forte, que nem na cadeia o ex-goleiro fica longe do futebol. Eu gosto tanto de futebol que hoje eu costuro bola. Você costura bola? Eu costuro bola, eu faço artesanato. Se tem alguma coisa para ser feita, igual eu tenho um projeto de uma vassoura, eu faço a vassoura também, não tem problema. Sabe, eu não tenho vergonha nenhuma, já trabalhei na faxina, eu já trabalhei na lavanderia, sabe? Tendo a oportunidade de trabalho, eu trabalho. Você acha que a cadeia mudou o que no Bruno? Eu acho, Marcelo, assim, não precisa. De muito para ser feliz, não. Você pode viver com o básico, com as coisas mais simples e com as coisas que às vezes você, com as pessoas lá fora, não enxerga, que é o amor. E quais são os seus planos quando sair daqui? Você acha que vai jogar futebol de novo? Hoje, devido a muitas coisas, eu caí. Mas eu vou me levantar de novo. Eu sonho com isso. E jogar futebol de novo? Bom, eu não sei quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui. Mas enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, eu vou lutar por isso. Eu não digo o senhor, ah, mas, poxa, Bruno, você vai... Você sonha ainda com a seleção brasileira? Por que não sonhar? Se por acaso isso não acontecer, eu não vou me abater. Mas vou continuar lutando, batalhando, no meio do futebol. Eu acho que eu tenho capacidade para isso. Eu gosto disso, eu respiro futebol. Eu respiro, eu gosto de sentir aquele calor, aquela emoção. É o que move o nosso país. Então, eu vou dar a volta por cima. Eu acredito nisso. E quem acredita nisso? A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. Eu sabia que ela tinha sido morta. Pois bem, no momento em que a polícia está atrás do policial conhecido como Zezé, como mais um, a participar do crime de Elisa Samudio, nesse momento, os advogados que defendem o goleiro Bruno, começam a traçar uma estratégia para que Bruno possa sair da cadeia e seja beneficiado com o regime semiaberto. Isto é, ele ficar na cadeia à noite, dormir na cadeia e trabalhar durante o dia. E trabalhar durante o dia, isso implica em que a questão é que ele já tem a proposta de um clube em Minas Gerais para que ele possa voltar a jogar. Se juntar tudo isso, corre o risco de, ainda esse ano, o goleiro Bruno, que diz que não matou, não mandou matar Elisa Samudio, mas sabia que ela tinha sido morta, com isso, ele volta aos campos de futebol. Tudo vai depender agora do recurso a ser apresentado à Justiça de Minas Gerais, o que deve ocorrer, repito, ainda esse ano.